Salve galera! Bodão aqui na área, trazendo um pedido muito especial aí do nosso grande César, meu tiozão. Então, muito obrigado César por aí recomendar esse jogo, tô trazendo aí a pedido seu, beijo forte. Esse jogo que lembra tanto meu tio César quanto meu pai, então saudades aí das boas épocas de infância. Então, se você não é inscrito aqui desse canal, por favor, eu peço que você se inscreva, deixa sua inscrição do lado esquerdo, deixa já o seu joinha pra fortalecer o nosso trabalho e a gente poder assim crescer esse canal lindo e maravilhoso. Na nossa descrição, todas as nossas redes sociais, Facebook, Instagram e o nosso servidorzinho do Discord que a gente tá começando, então aproveita, se inscreve lá, já entra no nosso servidor. Por lá você fica por dentro, em primeiríssima mão de tudo que eu tô fazendo. Arts pro canal, hacks que eu tô fazendo, hacks, tá? Enfim, tudo que eu tô trabalhando, beleza? E antes da gente começar, um grande salve pro nosso Anubis Gameplay, nosso canal parceiro. Já aproveita, na descrição tem lá o site dele, o canal do YouTube dele, ele dá uma moralzinha aí pro trabalho do mano. Ele faz gameplays de jogos diversos aí que ele gosta. É uma proposta diferente do nosso canal. Mas o Anubis, ele foi um grande amigo aí, deu uma força, deu uma moral pro canal. E o nosso canal cresceu aí, num dia muito legal pra mim, que foi de 89 inscritos pra 122. Então, aos meus inscritos e ao pessoal que veio aí pelo Anubis Gameplay, grande beijo. E vamos, sem mais delongas, vamos começar com o vídeo. Solta a vinheta! Eu gostaria que vocês ouvissem uma musiquinha que, pra mim, pra mim, pra mim, traz uma nostalgia muito grande. Então, o game que a gente vai trazer é Top Gear. Jogo aí de 1992 pela Kenko, um dos primeiros e mais aclamados jogos de corrida do Super Nintendo. Esse jogo tem uma peculiaridade que meu tio provavelmente não deve saber, mas ele teve duas continuações, no caso. Então, são três títulos. Top Gear 1, 2 e o Top Gear 3000. Então, a gente vai jogar aqui umas corridinhas pra tirar uma onda. Deixa eu só abaixar um pouco esse áudio, porque eu tava gravando o Super Mario 64. Agora ficou baixo demais. Ê, bodão! Aê! Então, aqui, a gente tem Country. Tula América, olha só. Ah, sim. Aqui é a fase, né? Tá certo. É... Não, eu quero sair daqui, meu Deus. Como que eu saio daqui? USA, beleza. Speed em quilômetros por hora ou milhas por hora. Skill level. Eu sempre joguei no Amador e vou continuar jogando no Amador. One Player. Player 1. Vamos colocar aí, bodão. Cara, essa música me faz até chorar. Sem brincadeira. Eu lembro do meu pai, das tardes aí. Claro que eu vou de câmbio manual, né? Deixa eu só ver se eu lembro aqui. Aqui é Nitro, Brake, Acceleration, Left, Right, ok. Gears. Tá na parte superior, beleza. Deixa eu ver se tem outros. Nossa, ele inverte o controle. Já inverteu o meu cérebro aqui. É... Down Gear, Up Gear, Brake, Aceleração, Nitro, não. Gears, Brake, Nitro... Não, é... Uau, é o melhor, mano. E eu passava as tardes aí jogando, né? Com meu pai e meu tio. Então, cara, é muito legal. Aqui a gente tem uma escolha muito importante pra fazer. É... A gente tem... É... Que escolheu o carrinho. Então a gente tem velocidade máxima de 0 a 100 em quantos segundos, ou seja, aceleração. Tire Grip seria, tipo, o quanto ele patina na pista quando você vai fazer curva. Então ele patina... Grip, na verdade, é quanto menos, né? Grip seria, tipo, agarrar. Então ele patina pouco na hora de fazer curva. E Full Consumption Low, que era o que o pessoal mais se ligava. Esse era o que o meu pai sempre jogava. E ele nunca deixava jogar com outro. É igual o Pateta. Ele sempre jogava de Pateta e aqui ele sempre jogava com o Carrinho Branco. Eu gostava de jogar com o Rosinha, porque ele chega a 220 km por hora. De 0 a 100 ele tem uma aceleração menor. Tire Grip Low, ou seja, ele patina, que é uma maravilha. E Consumo de Combustível Mid. Ah... Na verdade, é, Low, ele patina pra caramba. É, eu acho que o melhorzinho... O vermelho é o mais beberrão. É o que patina mais. E de 0 a 100 ele faz em 6.1 segundos. Então ele tem uma baixa aceleração. E ele anda a 235 km por hora. Então ele é... É o mais veloz aí, né? Em compensação ele bebe pra um caramba. O carro verdinho tem 220 km por hora. Então ele é mais rápido que o branco. Porém a aceleração dele não é muito boa. Mas eu acho que é o segundo melhor, se eu não me engano, aqui, né? Tire Grip Mid, então ele não patina muito. E ele consome mais ou menos combustível aí. Então eu acho que eu vou com o verdinho. Pra dar aquela diversificada, né? Porque depois que eu cresci e jogava videogame sozinho. Eu só pegava o branco porque eu achava que ele era o melhor. Meu pai falava que ele era o melhor, mas pra mim ele era o melhor. Então bora lá, play game. Estamos jogando nos Estados Unidos. Las Vegas. As músicas desse jogo é muito bom, mano. São muito boas. 3, 2, 1, bora! Ai, caramba! Uuuh! Só indo embora! Eeeeeee! Negócio aqui é não deixar perder a aceleração de jeito nenhum. Agora a gente vai atrás do primeiro colocado. Uh! Banzai! Isso aqui, galera, foi o jogo de corrida de muita gente. O primeiraço. Ah, legal. Ah, bacana! O cara me deu um empurrãozinho ali. Vai que vai! Let's go! Às vezes tem que te dar uma tiradinha de pé do acelerador. Quando eu era criança eu só apertava o botão e falava tipo, só vai, 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 vai. E aí depois de grande eu descobri que na verdade não é bem assim, né? Sem falar que eu jogava muito com câmbio automático e depois eu fui descobrir que o câmbio manual é muito melhor. Porque você pode dar uma encurtada nas marchas, então ao invés de você chegar em determinada velocidade e o jogo trocar a marcha pra você, você já pode trocar antes. E aí o carro meio que dá uma escalada na aceleração. Pelo menos no jogo funciona assim. Não sei se na vida real funciona assim. Ah! Porque assim, quando você bate no câmbio manual, no automático, ele já joga a marcha dele pra baixo. E aí pra você pegar aquela marcha de novo, vai muito tempo. Aqui não. Aqui você pode dar uma encurtada nas marchas. Você não precisa deixar o motor chegar na aceleração correta pra aí sim querer jogar a marcha correta. Você pode só jogar. Legal que assim, né? Eu fiz a primeira corrida e eu nem olhei o meu combustível, né? Tem esse problema aqui. O combustível é uma coisa essencial e tática do jogo. Tem que ficar muito ligado onde tem pit stop. Vai, fio. Ah, é legal. Ó. Eu já jogo a marcha pra baixo, ele vem... Não tem mais nitro. Ô, ô. O nitro aqui, que tipo... Lá na frente eu fui descobrir que era no... Quando eu fui ficar grande, fui jogar o Need for Speed pela primeira vez e eu ficava tipo... Solta nitro, solta nitro. É nitro não, é nós, caralho. Coisa de bagulho de época, né? Ó, meu tanque já tá pela metade já. O pit stop, se eu não me engano, é no começo da linha de chegada. Por enquanto a gente não precisou fazer nenhum. Mas, pras próximas telas acho que vai ser bem necessário. Tem que ficar ligado nisso aí. Detalhe que eu tô jogando contra o carrinho vermelho, dependendo de qual você escolhe, o seu rival vai pegar outro. Vamos fazer uma fase aí, né? Por vídeo. Acho que são três, quatro ou são cinco, eu não vou lembrar. Acho que são cinco corridas por fase. Aqui eu já dei uma encurtada na marcha. Em vez de sair de primeiro, eu já saí jogando na segunda. Não sei se isso funciona na vida real, mas aqui funciona. Aí eu reduzi um pouquinho, ó. Joguei a marcha pra baixo. Já joguei, já tô na quinta já. Isso faz eu alcançar 200 km por hora muito fácil. O que eu não gosto nessa corrida aqui no escuro é que a pista é muito apertada. E aqui eu já percebi onde é que tá o pit stop. Ou seja, o computador já tá dizendo pra gente que vai ser obrigatório fazer um pit stop aqui. Sai, demônio! Ah, mas não vai mesmo. Ó, o pit stop é essas plaquinhas aí. Eu tenho que pegar uma boa vantagem. São... Não sei quantas voltas são. Nem olhei. Vou ficar de olho na próxima, porque eu vou ter que parar no pit stop. Vai! Vai! Mas não vai ser nessa curva. Não vai ser nessa volta. Não vai ser nessa curva, é ótimo. Ah, lazarento! Final lap. Ah, dá pra ir de boa. Não preciso fazer pit stop. Ah, mas é um cururu na beirada do rio mesmo, viu? Ah, safado! E ele também não vai parar nem a pau. Eu acho que essa aqui eu vou ter que fazer em segunda, hein? Não vai dar primeiro, não. A não ser que ele cometa algum erro agora. O que não vai acontecer, porque o computador não comete erro. Olha lá. Nossa! Juntinho ali, ó. Beleza. Tem que ficar de olho agora. Bom, continuo na liderança. Agora é São Francisco. São seis voltas. Aqui eu vou ter que fazer pit stop. Não vai ter jeito. Então tem que ficar ligado e guardar as nitros pro final. Vai! Vai, demônio! Errei o botão. Errei o botão de acelerar. Maravilha. Legal. Olha lá, as plaquinhas de pit stop. Não é só parar ali, não. Tem que entrar ali no pit stop mesmo. No... No bagulho. Sai! Aí, ele bateu. Boa. 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 Agora aqui é cometer o mínimo de erro possível, porque pit stop é crucial. Eu acho que eu vou tentar fazer ou na segunda ou na terceira volta. Acho que talvez na terceira. A pista até que é curtinha. Ó. Tem que ficar de olho certinho pra meter o carro ali, mano. Se não... Então vai ser na próxima, hein? Eu tô em terceiro. Na verdade, segundo agora, né? O tanque ainda tá razoável. Então acho que dá pra eu... Ir atrás de conseguir. Vamos soltar um nitrozinho aqui agora. Ah, filho de quenga! Bem na subida. Aquele nitro já não valeu de nada. Eu já perdi toda a aceleração que eu tinha pego. Aí o próximo vai ser obrigatório. O duro é que quando você começa a jogar assim... Olha lá. O cara já me passou, desgraçado. Então tudo bem. Eu vou ter que parar. Não vai ter jeito. Mas ele também vai ter que parar. Então... Fiquem de olho. Tirar o pé do acelerador. Vai. É agora. Vai, enche, 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 enche. Enche! Tá bom, tá bom, tá bom. Vai, 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 vai. Ah, ele vai ter que parar também. Já tô vendo o aviso de full combustível ali, né? Low fuel. Vai, 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 vai. Acho que essa é a terceira volta. Eu tô em quarto. Ah, filho da... A hora que ele parar... Agora. Terceiro. Agora a gente vai com tudo, fio. Não tem mais nitro. Eu tô em segundo. Primeiro, primeiro, primeiro. Agora é só não errar, mano. É fácil, né? Muito fácil. Já vi que tem um carrinho ali. Já fiquei ligeiro. Final lap! Vamos nessa. Eu preciso ganhar essa em primeiro. Senão eu já não vou passar essa fase. Uhul! Bora! O chato é que como ele tem uma velocidade maior de carrinho, quanto mais comprida for a prova, mais difícil é pra mim. Sorte que ele deu umas duas batidas ali, eu vi. Então, isso aí já me agaranta. Uhul! Última fase, última fase, última tela, última volta. Última tela, última volta, última tela. E aqui eu já tenho que ficar ligeiro. Vamos ver se eu ganhei. Eu acho que essa foi a última. Aê! 75 pontos! Êêê! Aêê! Dá um save state aqui. Tem um password ali, que é Moonbeth. O camarada perguntou, há uns tempos atrás. Acho que eu já tinha falado isso, né? Pra que serve o password? Então, nessa época, esses jogos igual, por exemplo, Top Gear, não tinham sistema de save, porque isso encarecia o cartucho. Então, você tinha que fazer o password, né? Tinha que marcar. Bom é que aqui, ó, tá vendo? Se você demora muito, você não tivesse o negocinho ali, ó. Mas, ó. Ah! Ah, emulador, tio. Emulador, não. É, sistema de... Jogos Ladino dos Mares. Nossa aventura já vai começar. Você é um pirata. Yau, yau, pinto lindinho. Ser um pirata foi feito pra mim. Sempre no mar sempre vão me encontrar. Sou um pirata. Você é um pirata. Então, vamos terminar esse episódio por aqui. Acabamos aí a primeira fase do Top Gear. E eu tô todo enrolado aqui nos cabos, porque é uma arapuca pra poder gravar. Ah, delícia, delícia, galera. Delícia mesmo. Então, a gente vai jogando aí outras fases aí, conforme vai dando, né? Conforme o tempo vai permitindo. Então, se você gostou desse episódio aí do Top Gear, feito aí, tio, como prometido, como prometido, nós vamos lançar aí outras fasezinhas até o game over. Aí acaba, beleza? Vamos deixar assim. Aí eu trago o 2 pra vocês verem o 2, porque tem várias coisas novas no 2 e no 3. O único problema do 3, eu não sei se isso ainda rola, é que o 3, ele era um cartucho tão especial que o sistema de Ladino dos Mares não dá conta de rodar o game. Mas eu acho que hoje em dia isso já deve ter sido superado. Na verdade, o cartucho do Top Gear 3000 é o mais... é... diferentão aí de todos os jogos do Super Nintendo. Beleza? Então, se você gostou desse vídeo, por favor, já deixa sua inscrição no meu canal e ativa o sininho e deixa seu like, por favor, porque isso fortalece meu trabalho, me dá inspiração pra continuar produzindo os meus vídeos aí, trazendo alegria pro meu povo brasileiro. E não percam, porque vai ter mais jogos, mais curiosidades. Então, fiquem ligados aí no canal. Pelo nosso servidor do Discord, você fica a par de todas as coisas em primeiríssima mão. Muito obrigado a todos aí, beijo do bodão e até a próxima. Falou!